Olá pessoal, passando por aqui para conversar com você através do Instagram e através do Facebook e eu queria te perguntar, quando você irá acreditar em seus sonhos e em você mesmo? O que te falta para acreditar mais em seus sonhos? Me responda essa pergunta aí nos comentários do Facebook e aqui também nos comentários do Instagram e aproveita, marca aí a hashtag o especialista, marque aí o arroba Chico da TV eu queria dizer para as pessoas que estão me acompanhando através do Facebook que muita gente está me mandando mensagem dizendo assim, Chico, por que você não me segue? Eu quero dizer para você o seguinte, o Facebook só aceita até 5 mil amigos e eu já bati essa marca então eu estou querendo criar um novo canal para começar a aceitar novas solicitações de amizade e começar a seguir as pessoas de volta, ok? No Instagram, eu quero dar um joinha aí para as pessoas que estão me seguindo e se quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar à vontade porque pessoal, a nossa missão aqui é ajudar você a se desenvolver e eu quero te fazer esse desafio, passe a acreditar mais no seu sonho pegue o seu sonho, transforme em meta e comece a trabalhar para aquela meta a partir do momento que você faz isso, a sua mente entende que você tem um objetivo o universo passa a conspirar a favor da sua meta e tudo o que você fizer vai girar em torno daquele caminho olha só como é que as coisas conspiram ah Chico, isso é poder de bruxaria, o que é isso? não, isso é treinamento da sua mente se você treinar a sua mente, se você passar a acreditar no seu sonho pode ter certeza que tudo conspira para que você chegue a um objetivo e tem uma coisa, muitas das vezes a pessoa diz assim ah, mas eu já tentei uma vez, tentei duas, tentei três e sempre deu errado agradeça a Deus isso porque isso serve de experiência as vezes que você tentou e deu errado aprenda e com isso você tenta outra vez e faça o seguinte não seja insistente mas sim persistente porque o insistente é aquele que erra, erra, erra e continua errando e o persistente é aquele que analisa o erro procura não fazer errado da próxima vez e continua no mesmo foco e no mesmo caminho porque se você fizer dez vezes errado vai dar errado mas se você fizer dez vezes procurando corrigir o erro a cada passo eu te prometo e eu acredito que na décima primeira vez vai dar certo então, não desista dos seus objetivos se você tem um sonho, acredite vá buscar na internet aí está cheio de história de gente que venceu na vida porque acreditou no sonho gente, filho de pobre, de agricultor que conseguiu um curso de medicina porque focou porque acreditou no sonho agora tem gente que espera cair do céu isso não vai cair do céu, pessoal a coisa para acontecer você tem que batalhar você tem que buscar aquele caminho e focado só para você ter uma ideia o que acontece quando você coloca uma meta e quando você coloca o seu objetivo naquela meta todo momento, tudo que você fizer você vai estar vendo isso aqui vai me levar a algum resultado não, então eu vou nesse aqui porque tem um resultado e vai buscar o seu objetivo é assim que funciona e é assim que você tem que trabalhar então quero dizer para você passe a acreditar no seu sonho priorize qual é o seu sonho qual é a sua meta e foque e vá buscar porque eu acredito que isso vai dar certo ok? uma boa tarde para todos um abraço